Ok galera, últimos dias com o V8, estamos aqui, hoje eu tenho que aproveitar no máximo possível o Smigmas, esse carro aqui vai embora galera essa semana, a gente precisa vender ele para a gente comprar o carro novo né galera, a gente está vendendo o Mustangão e o Camaro, o Camaro é fácil de vender, tirou essa cor aqui galera, vende no primeiro dia eu acho, onde pegarem Se tu deixar assim, você vende rápido, o pessoal é enjoado mano, eu acho que não mano, muita gente elogia o carro, não sei quem comprar, bem provável que vai voltar na cor original que é amarelo e vai tirar também esses negócios que eu coloquei né mano, tá ligado? Muito da hora mano, esses acessórios aqui, tá ligado? Família, vamos vender o Camaro para a gente comprar o carro dos sonhos, tá ligado? Eu vou falar uma coisa bem sincera mano, eu vou bugar todo mundo, sabe por que? Porque eu sou mentiroso, é mentiroso, todo youtuber é mentiroso não é? Todo youtuber, então é o que eu estou dizendo, o bigodinho está para chegar, aí ali ó, meu Deus do céu, não vendo mais, não vendo mais, já chega na rima bigodinho É isso aí rapaziada, hoje eu estou botado, voltei, ai caralho, me perdi mano, vai, vai de novo não, esquece É isso aí rapaziada, hoje eu estou bolado, voltei renasci da cisa para andar de Camaro, o papo aqui é reto e é no sapatinho, não dá para esquecer que também teve um golzinho Agora tu tem um golzinho, faz tempo que eu não rimo, já tem um golzinho né? Ô bigodinho, vou falar bem a verdade, nunca rimo, eu estou zoando Brincadeira, tu rima pra caralho né? Ô bigodinho, convidei aqui ó, aí mano, sabe que a gente está vendendo os dois carros né mano, para comprar um Eu vou falar para vocês alguns carros que eu tenho em mente, tá bom? Até agora ninguém sabe que carro que é Torque já mano? Eu já falei aí, M3? Não, eu digo aí, M3, Mustang 5.0 2019? Eu estou falando de nós, nós não sabe o carro Vocês sabem porra, vocês sabem, vocês sabem, vem aqui ó bigodinho, o que você trocaria um Camaro? Audi TT, que é os valores, Audi TT não trocaria A beira, a beira os valores Mais ou menos, mais ou menos GTI dos novos Também não, Mustang Mas o Mustang é muito fora de preço mano Não mano, mas o Mustang o mais barato é 400.000 Mas nego, tu sair de um Camaro para voltar para um carro menos não dá Mano, o GTI pô, o GTI dos novos é 180 pau, quase 200.000 Mas o Camaro é mais caro né Pesquisa aí Imagina quando, nossa senhora Eu adoro o GTI Tem GTI, tem Audi TT, que é a faixa de preço do Camaro Que nem eu falei, estou vendendo os dois carros Se eu não conseguir vender o Mustang, eu vou vender o Camaro e vou trocar Mano, eu quero inovar velho Mano Eu quero um carro mais novo mano Sério Não Não serve né Não, eu quero carro mais novo De 2018 pra frente Ah, consegue Ô galera, eu vou deixar pra vocês me ajudar aí Eu já fiz dois ou três vídeos falando qual o carro que é Fui lá, falei que era um Mustang Mas eu vou ser bem sincero Todo youtuber, ele faz essa novela mano Não adianta na hora de pegar Porque cara, sabe quando você vai apresentar o carro novo? Tem que ter um vídeo assim né mano Que você chega lá e fala assim Suspense né Suspense Tá, vamos parar de enrolar Vamos começar a andar com o carro Vamos dar um rolê Vamos dar um rolê Partiu, vamos Bora, 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 bora Vamos acelerar, vamos acelerar Caralho, viado mano Pelo amor de Deus velho Ó a valenda homem Não vai quebrar o carro antes de vender mano Pô, é mais forte que o Mustang velho É mais forte Agora, é o que eu te falei ontem O bigodinho Esse carro aqui é bem mais forte 406 original Fabinho Que ótimo Nossa, tem agente tanto ali Tem agente tanto ali Cuidado Aonde caralho Aonde velho Ah, parado na frente do zoológico Tengão 5.0 2019 Só que cara É um carro de 400 pau Mano Eu tô construindo uma casa Pra minha velha Tá ligado Não posso ficar torrando dinheiro Você faria isso, bigodinho? Claro Se eu tivesse construído uma casa Pra velha não Aí eles aí Ai, ai, ai Jesus Vários Vários, polícia Ah, olharam pra... Azar Deixa arder Deixa arder Deixa arder Já tô lascado Quem é um pedo pra quem tá cagado Quem é? Conhece? Conheço, mano Aquele ligode da muda Então já me deu Então já Por que ela passou de boa? É, mas vai saber Ainda bem que eu não acelerei Senão já ia Extingando Mas vamos trocar uma ideia, família Sobre carros, né, mano? Tô Querendo trocar já Tipo, essa semana que vem Tá ligado? Por isso que eu já tô aproveitando Esse aqui Pode ser que seja o último rolê do carro Comigo, tá ligado? Na minha mão Então o que acontece, família? Eu quero comprar um carro De 2018 pra frente Que tem a quilometragem Até 20 mil quilômetros Tem que ser novo, né, mano? Ah, é semi novo mesmo É, não é semi novo O que é semi novo pra ti? É usado? É a quilometragem baixa, né? O carro inteirinho É, tipo, 20 mil Até 20 mil É semi novo mesmo Entendeu? Então vamos lá Se eu não conseguir vender o Mustang Porque o Mustang Eu vou ser bem sincero Sabe quantos que os caras me ofereceram lá na loja? O Mustang e o meu? Quanto? 110 mil Fui lá levar, de novo Fui lá Levei pra eles avaliarem Os caras me ligaram ontem Falaram que pago no meu carro 110 mil 110 mil É forte, né, mano? É forte, né, mano? É forte, né, mano? É forte, né, mano? É forte, né? Cara... Mano, é muito nervoso Galera... Ai... Mano, vou trocar de carro Mano, vou trocar de carro Eu preciso trocar de carro, mano Sabe, eu já tô um ano com o Camaro É um carro que ainda me traz emoção? Sim, mano Só que... Chega uma hora que vai passando E a M3, já M3, vamos lá Que linda Ai, é muito foda Nossa, mas será que a M3 vai ter isso aqui, velho? Essa energia Olha essa energia, mano Essa daqui não vai ter É V8 Essa é única, mano Motor aspirado, tá ligado, mano? Não tem muita frescura É um carro que aguenta... É uma Hornet, sabe? Você pode cortar giro Que o bagulho não vai dar nada Não, velho Igual o Camaro não vai existir, tá? É um carro Eu acho que nem o Mustang, pai Vai chegar na emoção do Camaro Não, mano O Mustang chega O Mustang chega, né? Nossa O do novo? O novo, velho De 2014 pra frente, mano É só nave Tá louco Mas, família Então, o que eu vou falar pra vocês? Tô vendendo o carro Esse carro que eu vendo Em qualquer loja que eu for Pra pegar na troca, sabe? Eles pagam 200 mil nesse aqui Se eu for vender por fora, família Eu pego uns 220 Só que eu tenho que voltar A... Deixar o carro original Amarelo com as rodas pretas Vende rapidinho Porque a quilometragem dele Tem 30 mil quilômetros Esse carro aqui Ah, não acredito, né? 30 mil, mano Vende na hora Esse carro aqui Anunciou por 200 mil Vende na hora Porque os Camaro É... 220, 250, 260 É caro, mano Esse modelo aqui Tá ligado? Esse aqui é 2014, 2015 Esse carro aqui É ano bom, mano Com o quilometragem baixo E qualquer Camaro É bonito, né, mano? Desde 2010, família Até o novo Que saiu agora É do cacete Esse carro, né, mano? Você fala que é onde tu passa Mano, eu acho que é bom Não ir pra praia Nesse rolê Olha, minha mulher Botou a mão no coração, velho Sabe por quê, velho? Porque ela não vai chegar Muito longe Ah, aqui não volta Ai, caralho E agora? Aqui eu acho que Não tem saída Sabe por quê Que ela não vai muito longe? Porque, mano Hoje tá moiado Final de semana É pau Entrei na puta Desgraçada rua Né, mano? Então, galera Eu peço pra vocês Me ajudar A escolher o carro certo Não quero dar Porque, velho Eu tô trocando Tipo um carro Muito foda, cara Então tem que ser um outro Muito foda Pra superar esse aqui Mano, Camaro É um carro Que é difícil perder Perder o rosto, né, mano? Todo mundo que Porra Quantos youtubers tiveram, né, mano? Tem ainda É um carro que você vai gravar vídeo O bagulho traz uma emoção Se você escuta aquele barulho E o motorzão tremendo assim, velho O 406 cavalo original Quando o cara Quando o cara vai lá Dá um remapinho, pá Já vai pra 500 cavalos Tem Camaro aí de 700 cavalos, tá ligado? Então é um carro, cara Que é onde você chega E o custo-benefício do carro É o mais em conta, tá ligado? Esse carro aqui, galera Tava 160 mil Há um ano atrás Hoje Valorizou Hoje tá 200 220, 250 É um carro que não perde o valor, né? É um carro que Acho que aumenta, tá ligado? Mais nessa época, tá ligado? Eu acho que todos os carros Na verdade estão valorizando, né? Aí resumindo, mano Quero vender ele Porque eu quero melhorar Quero comprar um carro aí 2018, 2019, 2020 Tá ligado? Quero trocar os dois por um, né, mano? Vou vender o Mustang Vou vender o Camaro Só que o Mustang é mais difícil de comprar Eu vou tentar, mano Vender No meio do drift Tá ligado? Vai ter campeonato Sem hora de semana agora, né? Tem o meu amigo Jorge Mano, não vou acelerar Porque, olha lá Sirene, viu? Aonde não viu? Lá na frente, não passou Passou, hein? Passou, meu Aí tem o meu amigo Jorge Que é do meio do drift Tem... O Bruno Barra não é meu... Tipo, é conhecido, né, mano? Posso conversar com ele Posso conversar com ele, né, mano? Quem sabe até ele compra, velho Vai saber, né? Ele viu o bicho compra, né, mano? É, mano O Bruno Barra é do dinheiro, pô Então, velho Vamos ver, galera Essa semana sai o carro novo De segunda-feira em diante Quero meter marcha mesmo Pra pegar logo esse carro Dá pra ir daí? Dá, vai embora É isso, família E, ó, engraçado, mano Você gravava comigo já Quando eu comprei o Camaro? Quando tu comprou, pai? Vou lá na conveniência Eu tinha uma conveniência, lembra? Ah, verdade Tá, mas você não tava junto, né? Quando tu comprou, não Mas quem sabe tu tá junto agora No próximo, né, mano? A venda, mano O Brigadinho foi um dos primeiros aí, galera Que começou Gravando com nós aí Temos até hoje, né, velho? Tempo que nós se ferrava, né, Guilherme? Tipo, ah, beleza Deu um tempo aí Porque cada um foi pra um canto, mas A amizade continua a mesma O Esmigo conheci agora, né, Esmigris? É, nós Olha, andar aqui na praia não vai dar certo Ai, ele pipoca Tinha que ficar de olho nos retrovisores aí, velho Se não vai ser um enquadraço, velho Você viu, Nígros, ontem? Hã? O Nígros, ontem? Ah, você não tava no rolê, né? Não tava, que querido O Nígros tomou um Tomou uma chacalhada dos homens Ah, é, velho Normal, né, velho? Também, cara Ele tava com um horto, a do porta-malas É, um amigo lá Que tá chegando aí gravar com nós Tá, bom, família É isso aí Últimos rolezão com o V8 Então, Deus quiser, segunda-feira Ele vai embora Pra melhor Tá ligado? Então quem pegar ele aí, né, mano Imagina Oi, se vocês aí, um de vocês Tiver interesse em comprar o carro também, mano Eu não vendi ainda, tá ligado? Não tem o vendedor certo Eu sei que em qualquer loja que eu for Pra pegar outro Esse aqui entra na troca de boa Tá ligado? Então Tá o Mustangão Tá o Mustangão pra jogo, né, mano Mustangão é 2009, manual V8 Tá ligado? Carro imperdível Tá com mais ou menos uns 30 mil km, né, mano Chama aí no Instagram Que a gente tá respondendo Dando umas olhadas lá Mas é isso aí, fi Ah, mas vamos falar sobre o carro, mano Qual carro você acha que eu compro? Cara, mano, meu Deus Tá, vamos lá Eu quero falar quanto que eu vou gastar Tá, tu vai gastar sim, mano Não, quanto que eu vou gastar? Daí você vai falando os carros Não, mano, meu negócio é esportivo De V8 pra cima Tá, 350 palma M3, mano M3 Que mais? Fala aí, bigode Fala aí, Smiglin Porsche Porsche Boxster Porsche Boxster Porschão Porchão, que mais? Tem Audi também Audizão? Audizão Do qual? O R&M, mano Imagina, só que o R&M Nossa, é verdade É, né, ó Então aí já saiu do orçamento Nossa, que Porsche bonita essa, né Diferenciada, né Tá, o que mais que encaixa nesse valor? Tá, Mustang 5.0 Mustang 5.0 é o que tá lá Eu acho que é o dos Nível Hard, família Então eu tenho que comprar um carro que vocês aprovam Z4 é quanto, mano? Olha lá aquele Mustangão lá Não é Mustang, é aquele lá É o Johnny Charlie, velho Vai dizer, viado Eu acho que é, mano É o dojão, viado Daquilo lá Nossa, aquele ali é Toretto na véia Mano, até encostar do lado dele, né Pega a câmera, migodinho Pega a câmera Pega a câmera Pega a câmera, migodinho Nossa, aquele ali é doido demais, né, velho Não, eu vou parar do lado, né Fica a câmera na cara Já chama pra rima Ah, filha da mãe Ah, desgraçado Anda, golzinho Meu Deus, cara Aquele ali deve ser um milhão de real, velho Ó, migodinho Chama na rima Chama na rima Vamos ver se é bom Rapaziada, eu vou chamar o cara pra rima Vai Não, mas Tem que ir atrás dele então, Jonathan Vai, vai, vai Esse cara vai ir pra brava Vamos entrar Ah, mano É problema que aqui é só movimento agora, né, velho Aí vai acabar o rolê Tá louco, mano Dá aqui Devagarzinho Essa menina é de ferver É de fritar um ovo, né, velho Cê é louco Só queria parar do lado dele, velho Qual que é? Mas é um jodjão, né, velho É um poretto Bonita, né, mano Esses carros é caro, velho É uns 600 mil um carro desse, velho É, mano, é caro Mas família, olha só a praia como é que tá hoje Bigodinho, vamos na ilha hoje, mano Vamos relembrar os anos de tempo Vamos fazer um surfinho, pá Mano, é uma hora que você trabalha Agora é 10, velho Dá tempo de boa Demorou, cara Ó, pegar a mini lancha aqui Fazer um surfinho, ir na ilha Matar um peixinho pra não comer Muita saudade Levamos um peixinho morto Fizgamos no anzol assim Fala da hora Dá pra sobreviver, velho É É isso, galera Veio aí tão nervoso que vai embora Nossa senhora, filho Mas ficou guardado no coração aqui, ó Meu primeiro carro esportivo Meu primeiro carro foda, né, mano Esse aqui não tem É igual o golzinho Nunca mais Quer vender? Quer vender? Vendo Quer vender? Opa Ô, daí, daí Ó o bigodinho, hein Tá na moeda, hein Mano, não dá pra vender esse carro, viado Eu tenho que vender, né, mano Preciso, né, galera Preciso vender, mano A saída de cartão? Preciso vender, pai Ó, é pau É só Mano, sabe por que que precisa vender? Porque a gente precisa evoluir A gente precisa, sabe, tá em constância e evolução É igual você, o turno, não evoluiu nesses últimos tempos? Evolui, mas... Mano, eu também, mas... É, eu evolui um pouquinho Mais ou menos O cara fugiu do bolso ali, ó É um maço de 100 E aí diz que não evoluiu É, tô gerente de loja, é, mano É gerente de loja, pai É pau Youtuber e gerente de loja É, mas o cara tem que focar, tá, mano É fácil Então, galera, a gente precisa evoluir Por isso que eu vou trocar Eu sei que muitos de vocês Falam assim, ah, é loucura Vender o Camaro O Camaro tá bonitão É chavoso É um carro, né, que chama atenção Mano, que carro lindo Mais família Vai vir coisa boa aí, tá ligado? Vai vir o sonho, mais uma vez Inconcretizando, se realizando, né Tô fazendo a casa da minha mãe também Vou levar vocês pra lá Mãe, eu preciso Vocês trabalhar Vambora, cara Casinho da área Porque eu gastei de cigarro Já comprava um Camaro Meu Deus, mano Espada de fumaça É um vagabundo Valeu, família Deixa o like Se inscreve no canal E acompanha Os vídeos que vai vir aí, né Que eu vou já mostrar o carro Só que Antes de vender Antes de comprar o carro Eu preciso vender o Mustang Então Segunda-feira Eu vou correr atrás de um comprador Se Deus quiser Eu já tenho engatilhado Se Deus quiser vai dar certo Fechou? Muito obrigado Valeu Fui Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.